Olá, sejam bem-vindos ao Toque de Fé pela UNEC TV. Nosso programa de hoje traz a visão espírita sobre artigos de fé, sobre a responsabilidade do Centro Espírita Bezerra de Menezes, no qual buscaremos conhecer, pedir e louvar ao Senhor. Se desejar conhecer a doutrina espírita, compareça às palestras aos sábados, às 19h30, à Rua Sinfrona Miranda, 74, no Bairro Esplanada. O tema deste programa é Deus e sua manifestação na Terra com Ana Bastos, que sou eu, e tenho o maior prazer em estar com você. Você pode e deve participar apresentando dúvidas, críticas e sugestões através do WhatsApp 33984043989 e 33988625431. Sua colaboração será preciosa e muito bem-vinda. Deus! Como pode uma palavra tão pequena ser utilizada para identificar o Ser Supremo? Talvez por isso mesmo, diante de nossa pequenez, muitos ainda duvidem de sua existência. Gosto de ter como premissa de qualquer discussão nesse sentido, que mesmo que você não acredite em Deus, o certo é que Ele acredita em você. Tanto acredita que coloca em suas mãos a realização de sua soberana vontade. Assim, Deus cuida de seus filhos através de seus filhos e você é um desses. Mesmo que olhando para trás você se ache indigno de merecer o amor de Deus, saiba que ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo. Mas qualquer um pode recomeçar agora e fazer um novo fim. São as sábias palavras de Chico Xavier a nos impulsionar para cima e para o alto. Você é precioso, como bem diz a música, mais raro que o ouro puro de Ofir. Tudo é entre você e Deus. Não raro, quando alguém se livre de acidentes ou situações limite, afirma que sobreviveu porque Deus tem um plano para a sua vida. Na verdade, Deus tem plano para todas as pessoas. Ninguém está aqui a passeio. A terra é uma escola, é preciso aprender. O lar é uma oficina, é preciso trabalhar. O mundo, um grande laboratório ou hospital. Há vagas para todos. Os talentos foram distribuídos de acordo com a competência e a boa vontade de cada um. São os projetos de Deus que precisam das mãos humanas, as suas mãos. Para ser esse instrumento, ser as mãos de Deus no mundo, recebemos um mestre. Jesus trouxe inúmeros roteiros através de parábolas, vivências, diálogos e sermões. Agora pense, qual é o tamanho do seu sonho ou projeto de vida? Geralmente, é do tamanho da nossa capacidade, não é? Nesse caso, compreendamos que os projetos de Deus são gigantescos. Sua confiança em nós também. Não se deixe vencer pela insegurança. No livro dos Espíritos, questão 919, os Espíritos respondem. Qual o meio prático mais eficaz que o homem tem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Um sábio da antiguidade, Volo disse, conhece-te a ti mesmo. Como nossa primeira missão é nos melhorarmos a nós mesmos, nada mais producente do que perceber onde residem nossas imperfeições. Só há uma pessoa que pode decidir a melhor hora de se começar a servir a Deus onde estiver. Você, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Se você ainda não é sal ou seu sabor é insosso, trabalhe-se. Libre-se do exemplo de Lázaro, para o mundo estava morto, enterrado, conforme os costumes da época, enrolado em panos e amarrado. Quando ouviu a voz do amigo, adiantou-se, apesar de tantas dificuldades. Quando Cristo chama, não se pensa duas vezes. E Lázaro estava quatro dias, sem água, sem alimento, cheirando mal e ainda assim reviveu para a demonstração do poder de Deus através de Jesus. Se você percebe que os sinais de que a obra te espera não demoram, levanta e anda. Deus conta com você. Quando a caridade é muito estudada, o socorro chega atrasado. Seremos responsabilizados pelo mal que fazemos, mas também pelo mal que decorre do bem que deixamos de fazer. A responsabilidade é imensa, queridos irmãos. Ide a luta, a terra espera, arai. Chegamos ao fim de mais um toque de fé, falando com Deus. Até o nosso próximo encontro. Pai, ainda que a tarefa me pareça pesada, quero te dizer que estou aqui para que se cumpra a sua vontade e não a minha. Amém. Música 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 Legenda Adriana Zanotto